Oh, meu Jesus, eu te amo! Ele tá falando de Jesus! Tony, eu sei que você não acredita em Deus, mas por favor, não faz nada com a criança. Pai, eu quero te amar! Escuta meu louvor! Manda essa criança parar de falar de Jesus! Tony, ele nem sabe o que tá falando. Ele é uma criança. Verdade. Ei, moleque, você tá falando de Jesus? Perdão, Deus, eles não sabem o que tá falando. Tá vendo? Mas pessoas odeiam Jesus. Menino, pelo amor de Deus, desce daí e vai embora! Maria, esse pessoal todo é antes de Jesus Cristo. Sai daqui, vai se salvar. Por favor, vai embora! Mariana! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, eu vosso reino. Odeio Jesus! Ele não nos pertence! Aleluia, Senhor! Ei, pra onde você vai? Eu aceitei Jesus, me solta! Eu tô sentindo a presença.